Foi exatamente assim que os apóstolos de Jesus Cristo morreram. Primeira parte, Mateus sofreu o martírio na Etiópia, morto por um ferimento de espada. Lucas foi enforcado na Grécia como resultado de uma tremenda pregação ao perdidos. Santiago foi lançada a mais de 100 metros de altura de um canto do pináculo sudeste do templo. Quando descobriram que ele sobreviveu à queda, seus inimigos o espancaram até a morte com um porrete. Judas Tadeu foi morto com flechas quando ele se recusou a negar sua fé em Cristo, André. André foi crucificado em uma cruz em forma de X na Grécia, onde pregou o evangelho até o fim. Estruturas. Marcos morreu em Alexandria, Egito, depois de ser arrastado por cavalos pelas ruas até que ele pereça. Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, acreditando que não era digno de morrer da mesma maneira que seu senhor. Preparados para a parte 2?